Se você tem o sangue de programador e está acompanhando comigo esse curso de banco de dados, deve estar louco para começar a codificar, você já começa a sentir aquela vontade de escrever alguma coisa. E até agora a gente tem falado essencialmente de conceitos, modelos, etc. Mas hoje chegou o momento de você começar a teclar coisas. Então, o meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp, tá certo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem de manipulação de dados, como a gente vai explicar em mais detalhes, tá certo? Bom, então, o que que é essa... Para a gente chegar nessa linguagem, a gente vai ter que voltar um pouquinho a uns conceitos que a gente estudou lá atrás. E vai falar um pouquinho, relembrar do que a gente chamou de arquitetura principal do nosso banco de dados. E nessa arquitetura a gente tinha lá em cima as aplicações, No meio a gente tinha o sistema gerenciador de banco de dados, né? Que vai interagir com as aplicações e que vai ser o responsável por fazer todas as operações de banco de dados. E a gente tinha o banco de dados propriamente dito. Então, quando a gente começou a discutir esse assunto, a gente levantou algumas questões. Algumas questões... Quais eram? Por exemplo, a gente falou assim. Uma das questões é, como é que vai ser definido esse modelo Que vai desde lá da aplicação até o banco de dados? Como a gente vai construir esse modelo? E a essa primeira pergunta, a gente trabalhou com três tipos de modelo. O conceitual, o lógico e o físico. A gente falou em detalhes sobre o modelo conceitual, Falou sobre o lógico, a gente ainda não entrou no físico. E a gente vai ver que a gente ainda vai falar do físico mais pra frente, Principalmente porque o que a gente vai tratar hoje, Tá até mais ligado com o modelo lógico do que com o físico, tá? A segunda questão, que a gente ainda vai tratar mais pra frente, Principalmente quando a gente falar do modelo físico, É como os dados são armazenados no banco, tá? E a terceira questão que a gente vai tratar hoje, É como acontece essa comunicação entre a aplicação e o banco de dados. Porque a aplicação tem que conversar com o banco de dados. E isso é o que a gente vai ver hoje. E isso é feito através de um tipo de linguagem, Que a gente chama popularmente de linguagem de manipulação de dados. Então, essa linguagem de manipulação de dados, Ela vai intermediar essa conversa entre a aplicação que tá lá em cima, E o banco de dados embaixo, né? E vai fazer essa conversa aí no meio do caminho. Tá certo? Essas linguagens, elas têm algumas características, né? Uma delas é que a linguagem, ela lida com o que você quer fazer, Ao invés de como você quer fazer. O que significa que é uma linguagem chamada declarativa. Você vai dizer o que você quer, E a máquina por baixo vai construir o processo pra executar o que você pediu. Então, é diferente do que você tá acostumado, É que você escrevia o código como, né? Que é a forma procedural. Isso vai dar espaço pra o que a gente chama de otimização de consulta. Vai ter um espaço grande ali pra você criar algoritmos, Que vão tentar melhorar essa consulta. A gente vai tentar chegar ao que a gente chama de razoavelmente eficiente. Não o mais eficiente, porque o mais eficiente muitas vezes é muito caro. É tão caro de se produzir que não vale a pena. Então, essas linguagens, né? Essa linguagem de manipulação, especificamente, A gente também chama de linguagem de query, né? Que é uma linguagem que é de manipulação e recuperação de dados. Essas linguagens, em muitos casos, Elas têm uma fundamentação formal, certo? E a gente vai ver que o SQL, que a gente vai estudar hoje, Ele tem uma fundamentação formal. E, como eu já falei, ele tem que dar subsídios pra otimização. Essas linguagens, não se espera que elas sejam Turing completas. Eu não sei se vocês se lembram do conceito de Turing completo. O que é uma linguagem de Turing completa? Você lembra? Então, uma linguagem de Turing completa, É aquela que pode ser demonstrado que ela é computacionalmente equivalente à máquina de Turing. Se você ainda não estudou isso, significa que, É como se você dissesse que você consegue, praticamente, Expressar qualquer problema computacional nela. As linguagens de consulta não são assim, porque elas são especializadas. Então, vão ter coisas pras quais elas não são feitas. Por exemplo, elas não são pensadas pra você fazer cálculos complexos. Elas são feitas pra você fazer acessos simples e eficientes a extensos conjuntos de dados. Por exemplo, algumas coisas que você faria numa linguagem como essa, né? Incluir registro sobre um paciente no banco de dados, né? Recuperar quais transferências foram feitas por um cliente no mês de agosto de 2018, né? Aumentar em 15% o salário de todos os funcionários da empresa. Recuperar os 5 filmes mais assistidos do Netflix. Essas são coisas típicas de uma linguagem de recuperação de consultas. Agora, a gente vai falar sobre o SQL. E, antes disso, eu vou ativar aqui um negócio, que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o que é. Que é o... Eu vou deixar ativando aqui. Então, eu agora vou falar sobre o SQL. O que é o SQL? Structure Query Language. É a sigla que quer dizer Structure Query Language. Inicialmente, ele foi chamar a apelidade de SQL. Structure English Query Language, né? Era uma linguagem que foi criada pela IBM Research. E a ideia era que ter essa linguagem de fazer a interface com o sistema que ela estava criando, chamado System R, que era um banco de dados relacional, né? Então, o SQL fez muito sucesso, porque ela foi muito bem concebida. E, com o passar dos anos, ela recebeu várias versões padronizadas, né? Que são definidas com uma parceria entre a Anso e a ISO, né? Então, vocês estão vendo várias versões aí. A gente vai tentar trabalhar com mais recentes, mas, às vezes, a gente não vai. Depende do SGBD, tá? Nesse curso, por exemplo, na maioria dos casos, a gente vai usar a 2006, que tem tudo o que a gente quer. As versões sobre sequência seguem o que ela faz e muitos bancos de dados suportam ela. Então, para entender um pouquinho como a gente vai trabalhar com o SQL, eu quero mostrar aqui um detalhe sobre o que a gente fala de esquema, né? Então, vocês se lembram que, quando a gente falou de banco de dados relacional, a gente falou da separação entre o esquema, que é como os dados são definidos, as tabelas são definidas, e as instâncias, né? Antigamente, a aplicação é que sabia como os dados eram definidos, armazenados. Então, o esquema, ele ficava guardado nas aplicações. Com o banco de dados relacional e o banco de dados modernos, em geral, isso mudou, né? Então, isso eu estou falando antes, pré-banco de dados. A aplicação tinha um esquema e ela guardava os dados em arquivos cujo esquema ela conhecia, né? A partir do momento que surgiu o banco de dados modernos, de o SQL especificamente, que é o que estamos falando hoje, né? Então, as aplicações começaram a conversar com o SBD e o esquema, os esquemas passaram a ser guardados no banco de dados, na forma do que a gente chama, como vocês estão vendo aí, de dicionário de dados. O dicionário de dados vai ser o conjunto de esquemas de um banco de dados que a gente vai trabalhar. Olha, elas ficam guardadas no banco de dados, junto com os dados. E isso é muito importante saber agora, porque o SQL é todo baseado nisso. Então, para começar a brincar um pouquinho com o SQL, a gente vai falar do caso prático dos táxis. Esse é um caso que eu vou usar como exemplo, que como eu já falei, eu agradeço ao professor Giovanni, né? Que foi quem criou esses casos, ele foi professor de computação, né? E criou esse caso, que é um caso clássico, que eu uso bastante aqui. Então, basicamente, nesse caso que a gente vai trabalhar aqui, nesse momento, ele vai partir desse modelo entidade relacionamento que você está vendo aqui, né? É claro que eu vou mapear isso para um modelo relacional, né? Então, você tem um cliente, pode fazer N corridas com N táxis, um táxi pode fazer corrida, pode executar corridas com N clientes. E aí você tem duas especializações, uma que é o cliente particular, e outro que é o cliente empresa, né? O cliente particular acrescenta o atributo CPF e o cliente empresa acrescenta o atributo CGC. Então, o cliente particular é quando for uma pessoa individualmente, e o cliente empresa vai ser o funcionário de uma empresa conveniada. Aqui está a forma de tabelas. Eu decidi mapear para duas tabelas independentes, sem ter uma tabela acima, né? No mapeamento para um modelo relacional, como a gente estudou na última aula. Então, eu vou ter só uma tabela só para clientes particulares e uma outra tabela só para clientes empresa. Depois eu vou ter uma tabela para os táxis, como você está vendo acima, que vai guardar os táxis, a chave primária é a placa, né? Ah, no outro lado, a chave primária era o código do cliente, né? Como vocês viram assim, em cima, o código do cliente é a chave primária. E, finalmente, eu vou ter a tabela corrida, que vai relacionar táxi com cliente, para executar uma corrida, que vai ter o código do cliente, a placa e a data do pedido de corrida. Lembrando que eu já tinha mostrado isso num problema anterior, do jeito que eu fiz, o mesmo cliente não pode fazer duas corridas no mesmo dia. Bom, a gente vai executar isso que a gente vai ver aqui na prática agora, nesse espaço aí chamado Lab to Learn, né? Então, lá no Lab to Learn, é um espaço que eu tenho na web, nesse endereço que você está vendo aí, a gente vai ter lá, e eu vou mostrar isso agora, um espaço onde a gente vai poder, aqui é o Lab to Learn, tá certo? E você vai executar, basicamente, isso aqui é um espaço, se você não sabe o que é isso, é um espaço que roda no Jupyter, aí você pode assistir vídeos anteriores meus, onde eu explico isso. Se você clicar nesse link, você vai abrir esse espaço aqui, olha, que é um espaço onde a gente vai poder executar consultas em SQL, né? Então, eu vou clicar aqui, essas versões mais recentes, eu tenho que clicar na pastinha para ele aparecer os diretórios aqui, eu não sei exatamente porquê. E eu vou entrar na pasta SQL. Dentro da pasta SQL, eu vou entrar em Taxic, tá vendo? E aí, aqui, eu tenho três notebooks, tá? Eu vou pegar o primeiro notebook, que é o Basic, que é onde vão estar as coisas que a gente vai tratar agora, tá? Então, esse notebook básico aqui, ele, se vocês olharem lá em cima, eu uso um kernel, que se chama SQL, que permite que eu faça consultas SQL diretamente num banco de dados que eu vou criar. Nesse caso, o meu banco de dados, ele vai rodar na memória. Então, essa primeira cláusula que você está vendo aqui, é uma cláusula que conecta o meu ambiente a um banco de dados. E eu estou pedindo para ele usar um banco de dados H2, que é um tipo de gerenciador de banco de dados, e ele vai rodar na memória. Isso aqui, você não precisa se preocupar muito, eu só fiz uma customização para ele rodar o banco de dados na memória, certo? Deixa eu restartar o kernel aqui, só para ele limpar as saídas, para não ficar nem as saídas com os dados. Aí, aqui, eu vou executar ele. Apareceu um aqui, ele conectou o banco de dados. Muito bem. Aí, agora, agora a gente vai para o próximo passo. Então, vamos ver o que a gente vai falar aqui. A gente vai começar, passo a passo, a aprender a usar o SQL agora, né? E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que eu vou dizer para o banco de dados que eu quero criar, eu posso criar um esquema. Criar um esquema significa criar um banco de dados inteiro. Eu posso criar um novo banco de dados, e aí eu dou um nome para esse esquema, e dou um processo de autorização. No nosso caso, o banco de dados não vai exigir, nem todo banco de dados exige que você dê um cliente esquema, principalmente se ele não tratar com vários bancos de dados. O nosso banco de dados aqui, ele não lida com vários esquemas, tá certo? Então, a gente vai para o próximo comando, que é o comando create table. O que é o create table? O create table é um comando, eu não sei se você lembra, mas quando eu falei do modelo relacional, eu falei para você que tudo é baseado na noção de tabela, né? Que é a relação que tem um esquema e tem os dados. Então, nesse comando, a gente vai criar uma tabela no banco de dados. E aí, vocês estão vendo a sintaxe aqui, tá? Quando eu boto esse menor maior, quer dizer que aquilo vai ser substituído pelo que está indicado, e quando eu boto colchete, quer dizer que aquilo é opcional. Então, na verdade, você vai dar create table, o nome da tabela, você vai dizer para cada campo que você quer, vai ter uma linha aqui, por exemplo. Eu vou botar parênteses, né? Eu vou botar campo, o tipo, e aí eu posso botar outras coisas. Eu posso dizer se ele aceita nulo, se ele não aceita nulo, se ele vai ter um valor default, se ele tem restrições. No final, eu vou definir quem é a chave primária. Então, é mais fácil entender com exemplo. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, ele está criando a tabela de táxi. Note como é que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que tem a placa, varchar é o equivalente a string, que você está acostumado na sua linguagem de programação. É um conjunto de caracteres. Só que no banco de dados, se diz o tamanho máximo. Então, eu estou dizendo que a placa tem tamanho máximo 7, e não pode ser nulo. A marca, tamanho máximo 30. A marca do táxi, não pode ser nulo. Modelo, 30, não pode ser nulo. O ano de fabricação é inteiro e a licença é tamanho 9. Aí, eu digo que a chave primária é a placa. Está certo? Então, é assim que eu defino a tabela de táxi. Aqui embaixo, seguindo a mesma lógica, eu estou criando a tabela de clientes. Está certo? Com ID, CPF, ID, nome e CPF. Esse aqui é o cliente particular. Então, aqui são os tipos de dados que o SQL aceita. Então, o VARTIAR é uma string, onde você diz o máximo de caracteres. Depois, você pode usar smallinch, para inteiros pequenos, integer, decimal, quando você tiver números que tenham casas decimais. Certo? Só que casas decimais fixas. Certo? Duas casas, três casas. E tem o REAL, que é equivalente ao número de pontos flutuante das negócios de programação. Eu recomendo, quando você lide com valores, quantidades, salários, essas coisas, valores que você tem em casas decimais controladas, é melhor você usar o decimal. Porque números de pontos flutuantes, às vezes, podem ter algumas questões de arredondamento meio complexas. O Double Precision é um número real de dupla precisão. Você também tem o tipo data e hora. Bom, então, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai brincar agora. Então, a gente vai começar aqui no nosso ambiente, pedindo para ele criar tabelas. Por enquanto, eu vou pedir para você esquecer esse Drop Table aqui. Daqui a pouco eu vou explicar o que ele é. Mas o Create Table aqui, você pode pular ele, inclusive, porque isso aqui é só se você fosse rodar na segunda vez. Então, está aqui, Create Table Taxi, Create Table Clientes. Tem também o Create Table Corrida, que eu vou explicar daqui a pouco. Se você der um play aqui, ele, então, vai criar as tabelas. Ele não vai te dar nenhuma resposta, mas ele criou as tabelas aqui, certo? Aí, você pode criar, então, agora, a terceira tabela, não sei se você se lembra, era uma tabela que ligava as outras duas, que era a tabela de corrida. E aí, para poder fazer uma tabela que liga as outras duas tabelas, você precisa, além do que você, eu já mostrei, ter o que a gente chama de chave estrangeira, que é o que você está vendo aqui em cima, foreg and key. A chave estrangeira, então, você vai indicar quem é a chave estrangeira, né? E aí, você vai dizer, se você vai colocar foreg and key, as colunas que você vai usar como chave estrangeira, references, a tabela, e as colunas da tabela que você quer referenciar como chave estrangeira, se não for a mesma, né? Então, vamos ver lá no exemplo como é que é. Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Aqui, ó, eu estou dizendo que eu tenho a tabela corrida, né? Na minha tabela corrida, a chave primária é o ID do cliente, a placa é a data do pedido, e eu tenho uma chave estrangeira, CLIID, para a tabela cliente, onde eu acesso o mesmo CLIID, e eu tenho uma chave estrangeira, a placa, para a tabela taxi, onde a chave lá também vai ser taxi. Então, essa é a forma como eu faço chave estrangeira. E aí, depois, vocês estão vendo aí o ON DELETE, ON UPDATE, e a gente vai falar sobre isso. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei de banco de dados, mas eu falei sobre aquelas restrições de integridade, e é uma delas, a integridade referencial, que quer dizer o seguinte, por exemplo, eu não posso ter uma chave estrangeira apontando para uma chave primária que não existe, ou, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tenho uma chave estrangeira apontando para uma chave primária, e alguém apaga aquele registro da chave primária, a chave estrangeira fica apontando para o negócio em vaga. Então, para evitar essas coisas, o banco de dados relacional, o SQL, especificamente, ele estabelece o que fazer quando há alteração ou exclusão da chave, porque é nesses casos que vai ter um problema, né? Então, ON DELETE e ON UPDATE é quando aconteceu o DELETE, quando aconteceu o UPDATE. Você pode dar as seguintes opções, NO ACTION, significa que ele não vai deixar o cara fazer o DELETE, por quê? Porque eu sou uma chave estrangeira que está apontando para uma chave primária, aí o cara está tentando deletar, não a mim, o cara está tentando deletar a chave primária que eu aponto, sempre, tome cuidado, essa ação é para a chave primária para quem eu aponto, certo? Se eu der NO ACTION, ele não vai deixar apagar, e ponto. Se der Cascade, se eu deletar a chave para quem eu aponto, eu deleto a mim mesmo também, então eu faço uma cascata de ação, né? Eu deletei a chave para quem eu aponto, eu também sou deletado. SET NULL, quer dizer que se o cara apagar a chave para quem eu aponto, eu viro NULL automaticamente, certo? E SET DEFAULT, é quando você define um valor DEFAULT para o campo, eu posso estar apontando para o valor DEFAULT. Então, quando o cara apagar a chave primária, eu entro no valor DEFAULT. Então, vamos ver como é que está aqui. Aqui eu estou fazendo ON DELETE, NO ACTION. Então, se o cara tentar deletar, eu não deixo. Se o cara tentar atualizar, eu não deixo. Eu usei NO ACTION nos dois casos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cara não vai conseguir apagar, por exemplo, um cliente para o qual eu estou apontando, ele não vai conseguir. Aí, como é que faz se ele precisasse fazer isso? Ele vai ter que apagar todas as corridas daquele cliente para depois apagar o cliente. Ele vai ter que fazer isso do jeito que eu escrevi aqui. Então, agora eu vou deixar uma tarefazinha para você fazer aí e entregar. Eu quero que você escreva comando SQL para criar esses dois esquemas aí. Está certo? E isso aí é para você entregar como entrega dessa aula. Aí, agora vamos falar sobre o INSERT. O que é o INSERT? O INSERT é um comando que permite que você insira dados no banco de dados. Está certo? Então, você vai inserir agora. Eu já criei o esquema, eu já tenho a tabela, agora eu quero inserir dados. Então, você vai usar essa sintaxe aí. INSERT INTO, você vai dizer quem é a tabela, quais são os campos. Isso é opcional, porque se você não ser opcional, ele está considerando que você está inserindo em todos os campos. E aí, VALUES, os valores. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Olha só. INSERT INTO, CLIENTE, e aí eu digo os valores. Está vendo? Se eu só der VALUES, ele vai considerar que está na ordem do esquema. Eu estou colocando os valores na ordem do esquema. Então, vocês estão vendo aí tanto cliente, táxi, corrida, eu estou inserindo valores na ordem que o esquema foi definido. se eu quiser fazer uma ordem diferente, o que é um caso que eu geralmente não uso, eu posso definir antes do VALUES quais são os campos que eu quero dar valores, em que ordem, e aí eu dou o VALUES. Então, vamos ver isso lá. Aqui no banco de dados, se você chegar aqui, você vai ver que eu tenho, depois dos CREATE TABLES que eu criei, eu tenho INSERT. E nesses INSERT, eu vou dar um play aqui, eu estou inserindo valores nas tabelas. Então, eu inseri valores na tabela de clientes aqui, eu inseri vários clientes, eu inseri vários táxis aqui, e aqui eu estou inserindo corridas, relacionando clientes e táxis. Então, esse aqui, por exemplo, eu estou relacionando o 1775, que é a Doriana, com o DAE 6534, que é esse carro da placa fora. Então, eu inseri os dados na minha tabela, a minha tabela está como a gente chama popular. Bom, agora é a hora de começar a brincar um pouquinho com os meus dados. Agora é a hora da saracutiara, a gente vai começar a fazer coisas com esses dados. Antes de saracutiar, você vai fazer esse exercício para me entregar. Tá certo? Onde você vai fazer um comando INSERT para inserir coisas naquelas tabelas que você definiu antes. Ok? Agora, vamos falar sobre o SELECT. Eu vou pedir, inclusive, para esse exercício, você entregar na forma de um notebook. Tá? E esses exercícios que eu estou passando para vocês. Eu queria que vocês fizessem isso como se fosse um notebook. É, então, olha só. Agora, eu vou fazer um SELECT. SELECT é o comando que você vai mais usar. É o mais power dos powers comandos. O que o SELECT faz? Um monte de coisa. Mas, basicamente, o SELECT dá acesso aos dados da tabela que você criou. Certo? E aí, o SELECT, ela tem principalmente três partes. Depois a gente vai ver que tem mais outras, mas as três mais usadas são essas três que você está vendo aí na sua frente. SELECT, você vai dizer o que, FROM, que são as tabelas que você quer consultar, e WHERE, é uma condição. A gente vai explorar isso em detalhes agora. Tá? Então, vamos lá. A gente pode fazer o seguinte, não está aqui, mas devia estar, o SELECT asterisco. Então, vamos começar com o SELECT asterisco. Então, aqui no exemplo tem um SELECT asterisco. Está vendo? Eu vou dar SELECT asterisco, quer dizer, todos os campos, eu não estou fazendo filtro nenhum, FROM, TAXI, que é a tabela de TAXI. se eu der um PLAY aqui, ele vai me mostrar uma tabelinha, olha que bonitinha a tabelinha que ele mostra. Não é bonita? Ele vai me mostrar uma tabelinha aqui, com os campos, está vendo? Ford, Fiesta, está aqui, na forma de uma tabela. Você pode até brincar com ela, mexendo as colunas, está vendo? Não é bonito? Não é legal? É? É legal, é legal. Bom, tá, aí eu mostrei o SELECT asterisco. Agora você tem o que a gente chama de uma operação que mais para frente a gente vai estudar formalmente, que é a operação chamada PROJEÇÃO. PROJEÇÃO é quando eu quero fazer um recorte vertical da tabela, eu quero recortar colunas, tá? E eu consigo fazer a projeção no SELECT como? Eu dou SELECT, os campos que eu quero, FROM, e a tabela. Então, eu selecionei só a marca e modelo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai recortar só os campos que eu especifiquei, ele vai recortar só a marca e modelo e vai me entregar uma tabela somente com a marca e com o modelo. Assim. Sendo que, existe uma coisa importante no banco de dados relacional que é que no banco de dados relacional você não é... Ah, isso eu vou falar depois. Então, vamos lá, vamos ver lá como é que isso funciona no SQL, certo? Então, a gente vem aqui para a tabela e a gente vai ver que tem aqui, SELECT, MARC, MODELO, FROM, TAX. Tá vendo? Aí, como tá aí. Então, se eu der um play aqui, olha que legal, ele vai mostrar só marca e modelo, né? Facinho, não é não? Bom, aí agora vamos ver SELEÇÃO. SELEÇÃO é quando eu faço um recorte horizontal, eu recorto horizontalmente a tabela. então, geralmente eu dou SELECT, o que eu quero, FROM, tabela, WHERE, e aí eu vou estabelecer uma condição. Essa condição vai fazer com que selecionar as linhas que atendem àquela condição. Por exemplo, eu pedi todos aqueles cujo ano de fabricação é maior do que 2000. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um corte horizontal, vai pegar só os táxis que atendem a essa condição e vai me retornar só esses caretinhas aí, certo? Então, vamos ver aqui, olha, eu vou chegar aqui e vou ver, olha, SELEÇÃO é ano de fabricação maior do que 2000. Eu vou dar um play aqui e aí você vai ver que ele vai recortar só os caretas que tem ano de fabricação 2000, tá? Legal. Aqui tem um exercício para você fazer em casa, onde eu peço para você fazer algumas consultas naquelas tabelas que você criou, tá certo? e então isso eu quero que você faça e entregue no Júpiter, tá? Bom, agora eu vou falar de alguns recursos que não são tão importantes, mas é só para fechar essa parte do SELECT. Depois a gente vai para outras coisas mais avançadas. Então, você pode dar SELECT e você pode usar LIKE. A cláusula LIKE é quando você quer fazer consultas aproximadas usando expressões regulares, né? Eu não sei se vocês já viram expressões regulares, mas você pode usar o percentual para falar qualquer cadeia de 0 a N caracteres, ele representa. O sublinhado é um caractere qualquer e o igual é o caractere de escape, né? Então, eu acho que você vai entender a expressão regular mais pelo exemplo, né? Por exemplo, vamos pôr assim, SELECT asterisco frontaxe, wear placa, like e uma interrogação, certo? É, bom, ah, não, desculpa, desculpa, eu estou ficando doido, não tem interrogação, não faz parte. Eu queria que você tentasse deduzir comigo o seguinte, quais são as placas que começam com DK? Eu queria que você tentasse pensar comigo, como você faria um like com placas que começam com DK? E como você faria um like com placas cuja penúltima posição é o número 7? Conseguiu imaginar? Então, placas que começam com DK seria DK percentual, porque percentual é qualquer sequência de caracteres. Placas cujo penúltimo é o número 7, como você está vendo aqui, eu vou dar percentual, que é qualquer coisa, 7 underscore, que é um caractere depois do 7. Então, se a gente vier para cá, você vai ver que aqui eu tenho um select like assim, você vem aqui, você dá um play, e aí você vai ver que ele só pegou as placas que começam com DK. Está vendo? Não é legal? Ah, é legal isso! Aqui, se você der um play, você vai ver que ele vai pegar as placas cujo penúltimo número é 7. Certo? Então, é para isso que serve o like. Ok? Bom, então, essa primeira parte do vídeo eu vou ficar por aqui, aí a gente vai ter depois um outro vídeo onde a gente vai avançar mais, o próximo vídeo a gente vai avançar mais, tá certo? Então, esse meu nome é André Santanque, esse é o endereço da minha página se você quiser mais informações, e se você gostou do vídeo, você pode seguir o canal para assistir mais coisas. Essa é a licença, muito obrigado!